Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, hein? Vamos agora, minha rapazinha linda e maravilhosa, fazer uma questão sobre, galera, a característica dos elementos químicos, suave? Ai, caraca, pra você é difícil, pancana, né? Não, galera, para de bobeira! Isso aqui é um conteúdo de base da química que eu preciso que você tenha essa base muito estabelecida, suave? Mas, ó, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo no grupo da sua turma, já é? Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que você resolve essa questão com muita suavidade. Tranquilo, rapazinha? Bom, minha rapazinha, a Cristóbal falava assim pra gente, ó. Um ânion de carga 1 menos possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo neutro que o originou apresenta número atômico e de massa, respectivamente, dois pontos. Bom, galera, o que ele falou pra gente, né? Tá aqui, ó, você tem um ânion, tá? E aí ele me disse essas características sobre esse ânion. Primeiro, você tem carga 1 menos. E aí, minha rapazinha, você tem 18 elétrons. Suave, galera, tranquilo, né? Agora, Cabral, se eu sei a carga e eu sei o número de elétrons, eu consigo descobrir o número de prótons? A resposta é sim. Galera, ó, se você é um ânion, vamos começar por aí. Se você é um ânion, você tem carga negativa, é porque você tem mais elétrons do que prótons. Suave, galera. E a carguinha desse cara, ela indica pra gente quantos a mais de alguém você tem. Ou seja, se você é negativo, essa carga, ela vai indicar quantos elétrons a mais você tem em relação ao seu número de prótons. Suave, galera. Então, se você é um menos e você tem 18 elétrons, isso significa que você tem um elétron a mais em relação ao seu número de prótons. Logo, minha rapazinha, a gente chega à conclusão que esse camarada, ele tem, então, 17 prótons. E aí faz todo sentido. 17 prótons anulam 17 elétrons. Vai sobrar um elétron ali sem ser anulado. E é esse excesso de um elétron que faz com que esse X tenha uma carga negativa. Suave, galera. Tranquilo, né? Agora, gente, ele também falou que você tem 20 nêutrons. Suave, galera. O número de nêutrons desse cara é igual a 20. Tranquilo? Então, você consegue achar o número de massa, né? Já que o número de massa é o número de prótons, que eu já sei, o número atômico, né? 17. Mais o número de nêutrons, que é 20. Ou seja, nós temos 17 de número atômico, mais 20 número de nêutrons, totalizando 37. Suave, galera. Então, ó. O número atômico desse camarada Z, galera, é igual a 17, tá? E o número de massa é igual a 37. Então, eu procuro o gabarito que tenha 17 para o número atômico e 37 para o número de massa. E esse gabarito tá aqui, minha rapazes, ó. Letra A de love, que é amor em inglês. O que o cabralzinho sente por vocês. Suave, rapaze. E aí, galera, entendeu tudão? Se você entendeu, cara, eu tô feliz demais, minha rapaze. Então, galera, eu espero de coração que essa aulinha tenha sido pra vocês, que ela foi pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijo no seu coração, é nóis. Valeu, rapaze. Tchau, tchau.